Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal A Arte da França e tudo bem com vocês? Eu espero de coração que vocês tenham passado uma excelente semana. Hoje o pessoal demorou um pouquinho, eu sei, é porque não teve que o meu gravante para vocês. Ao decorrer desses vídeos que eu vim mostrando para vocês, os vídeos anteriores, eu vim gravando os vlogs de algumas peças que eu estou decorando a minha casa para esse final de ano. Teve algumas peças que vocês me acompanharam através dos vlogs, teve algumas peças que eu não mostrei. E agora eu vou estar fazendo o tour pela minha casa mostrando todas as peças que eu confeccionei e decorando a minha casa. Começando, né pessoal, aqui pelo meu quarto, vocês já observaram que eu estou aqui sentada em cima dessa linda coxa. Aí você pode estar se perguntando, França, você confecciona essa coxa por agora? Não pessoal, essa coxa eu ganhei, eu não sabia fazer nenhum ponto de crochê ainda, mas eu já admirava, já gostava muito do crochê. Essa coxa eu ganhei de presente de casamento, foi uma tia minha que me deu, que uma outra pessoa deu de presente para ela também. Já quero deixar os meus parabéns para essa artesã, porque está confeccionando uma coxa dessa e essa coxa pessoal é toda feita com a linha Cléa. Só para você ter noção o quanto ela demorou, o quanto ela se dedicou para estar fazendo essa coxa. Agora eu vou estar virando a câmera, né? E vou estar mostrando tudinho para vocês. Então pessoal, aqui no quarto eu confeccionei apenas um tapete. Se eu não me engano, o nome desse tapete aqui é o tapete de luz. Eu usei a mesma cor do barbante que eu utilizei para estar confeccionando a almofada. Eu gostei muito dele, no começo eu não estava gostando muito, mas quando eu terminei eu fiquei simplesmente apaixonada por essa peça. Ela ficou bem linda mesmo. A artesã que eu acompanhei fez apenas de uma cor e eu utilizei aqui, né? As cores mescladas. Coloquei o amarelo, o amarelo mesclado e a cor cru, que eu fiquei apaixonada. Ficou bem bonito mesmo e eu amei. E aqui pessoal, como eu já falei com vocês, né? Esta coxa aqui eu já tenho algum tempo, ganhei de pra ir de casamento e eu fiquei simplesmente apaixonada. Ela tem aqui uns tons amarelos que eu achei que super ornou com o tapete e eu gostei muito da combinação que ficou aqui desta forma. E agora eu vou mostrar, né? O resto da casa para vocês. Se você já está gostando desse tipo de vídeo assim, pessoal, avalie o vídeo que eu gostei e se inscreve aqui embaixo no canal para vir fazer parte da família Arte da França. Aí pessoal, as minhas almofadas ficou desta forma aqui, super ornando com a combinação da sala, né? Eu comprei o fogo preto justamente porque eu queria que ressaísse mais, que o fogo ficasse um pouco mais neutro para que as almofadas ressaíssem mais, né? do sofá pequeno. Aí eu confeccionei duas, né? Apenas duas que eu coloco desta forma aqui em casa, né? Aí deixa eu mostrar bem de pertinho para você. Essas almofadas, pessoal, já tem vídeo aula aqui no meu canal. É criação minha. Foi uma inspiração lá do Pinterest. Aí que ficou bem bonito mesmo. Aí eu peguei, fiz essa daqui desta forma que nem eu mostrei para vocês lá no vídeo. Como eu falei para vocês, o amarelo que eu mostrei é que estava bem bonito mesmo. Aí vocês me dêem a opinião de eu fazer também as flores na cor amarela, do mesmo da cor do bico. Então eu peguei e decidi fazer desta forma. Porque eu achei que o amarelo mesclado não estava ornando, né? Com esse amarelo aqui. Aí eu peguei e coloquei a flor também com esse amarelo, que ele é um amarelo bem lindo mesmo, que é o lado da boca azul, né? Aí, pessoal, eu peguei, fiz duas dessas daqui para dar destaque, né? Fiz duas almofadas dessa daqui, com a metade na cor cru e outra metade nesta cor aqui, ó, na cor amarela, né? Que eu achei que ficou linda mesmo. No vídeo eu ensino apenas essa daqui para vocês, toda no cru. E aqui foi inspiração de um tapete que eu já fiz. É o tapete do colo. Aí eu peguei e fiz a metade no cru e fiz essa outra metade aqui também, que eu achei que ficou lindo. E como eu fiz os botões na mesma cor do amarelo, aí eu peguei e coloquei essas pérolas aqui, ó, para dar um destaque aqui nesse botão que ficou na parte amarela também, porque eu achei que não ressaiu. E como eu não queria fazer a flor de outra cor, aí eu peguei e coloquei aqui essas pérolas, né? Para dar um destaque a mais. Aí ficou desta forma aqui no sofá, né? Ficou bem bonito mesmo. Aí eu confeccionei ao todo cinco almofadas, duas para o sofá pequeno e duas e três para o sofá grande, né? Deixa eu focar bem aqui para vocês poderem ver todos os detalhes. Eu gostei muito. Aqui foi a peça que eu acabei de fazer. Eu acabei de fazer dia 30. Essas almofadas aqui só para vocês terem noção da minha correria aqui. Por isso que eu não confeccionei algumas peças. Aí ela ficou desta forma aqui. Aí eu também fiquei apaixonada. Aí aqui no sofá grande eu fiz duas na cor cru e fiz uma aqui duocolona de duas cores. Para dar um destaque também, também coloquei as pérolas. A flor é a mesma flor que eu utilizo no vídeo, né? Da almofada. É a mesma que eu também apliquei aqui. Eu fiz do mesmo modo que eu ensino para vocês lá no vídeo. A diferença é que eu fiz, para deixar de destaque, né? Essa daqui com duas cores, no amarelo e no cru e que eu fiquei simplesmente apaixonada. Eu amei. Aí você já me conta aí, pessoal, o que foi que você achou desse detalhe que eu coloquei, né? E fazer a almofada de destaque de duas cores, né? Me conta aqui nos comentários o que foi que vocês achou. Eu amei. Fiquei simplesmente apaixonada pelas almofadas. Na cor também, porque eu vi essa cor e gostei muito. Aí aqui também comprei o jarro na cor amarela para estar ornando também com a decoração. Aqui na minha casa tem uma parede de destaque que é amarela. Então, a cortina da porta é amarela. Então, ficou tudo super ornando mesmo. Ficou bem bonito mesmo. E eu fiquei apaixonada. Amei de verdade. Aí você já me deixa aqui nos comentários, pessoal, o que foi que vocês achou, né? Dessa combinação de cores aí que eu fiz essa almofada. Aí o banheiro, pessoal, ficou desta forma aqui. Me falha aí, pessoal, que não foi a coisa mais linda que ficou. De todos os cúmulos da casa, o que eu mais me apaixonei mesmo foi o do banheiro. Ficou desta forma aqui, pessoal. Como eu falei com vocês aqui, ó. A capa do vaso, né? Ficou ótimo o tamanho. O babadinho ficou lá no vídeo, né? Quando eu mostrei pra vocês no vlog, ficou um pouco encolhida. Mas como coloca no vaso, fica ótimo. Bem esticadinha mesmo. Ficou bem bonito. Foi o cúmulo da casa que eu mais estou apaixonada, que eu mais amei. Aí a da descarga copa ficou bem bonitinha mesmo, bem justinha na descarga, né? O porta-papel higiênico deu todo um charme. Todo mundo amou esse jogo de banheiro, inclusive eu, né? Eu sou a primeira. E aqui, pessoal, eu coloquei esta toalha aqui. Tá ornando? Não tá, né? Mas a gente finge que tá. Porque, como eu já falei com vocês, eu não tive tempo de confeccionar algumas peças. Eu queria realmente fazer uma toalha branca com detalhe lilás, que ia ficar em andar, né? Bem um charme mesmo, ia ficar bem bonito. Mas, infelizmente, não me deu tempo de confeccionar. E como eu já tinha essa toalha aqui, acho que já tem uns dois ou três anos, se eu não me engano. Eu nunca utilizei essa toalha. Sempre estava aí guardada. Aí eu disse, ah, então vou utilizar ela agora. Não tá combinando? Não tá, né, pessoal? Mas eu achei que ficou bem bonita mesmo. Foi a minha primeira toalha bordada em crochê que eu fiz. Aí fiz essa flor aqui, Rococó, né? O nome dela, como chama. Com esses detalhezinhos, com os detalhes aqui no miolo. Que ficou bem bonito mesmo. E com estaluzinho aqui. Aí já tinha uns dois ou três anos essa toalha guardada aí. Então, agora eu peguei e decidi utilizar ela. E ficou desta forma aqui, pessoal. Eu amei de verdade. Foi o cômodo que eu mais amei mesmo. Os tapetes ficaram tudo num tamanho ótimo, nem muito grande. E vocês podem observar que o meu banheiro, ele não é muito grande. Mas deu certinho aqui e ficou bem bonito mesmo. Aí eu amei de verdade. E desta forma aqui, pessoal, ficou a minha cozinha com todas as minhas peças confeccionadas. Que eu mostrei aqui, né? Que eu confeccionei junto com vocês através dos vlogs. Agora eu vou mostrar cada uma pra vocês. Aí primeiro eu quero mostrar aqui pra vocês, né? A capa do liquidificador. Como eu falei com vocês, meu liquidificador é um liquidificador bem grande de 12 litros. Ele ficou ótimo, né? Do tamanho mesmo que eu queria. Não ficou tão apertado e não afogado. Ficou bem juntinho aqui os pontos que eu não coloquei uma correntinha de separação. E eu amei. Aqui atrás, no lugar da alça, ficou ótimo a abertura aqui, ó. Ficou ótimo mesmo. Eu amei. As flores deu um charme, né? Na peça. Ficou bem bonito. Aqui também com o estalozinho que eu botei, né? Ficou bem bonito mesmo. Eu amei. Ficou um tamanho ótimo. Nem curto. Nem muito grande. Do jeito que eu queria. E aqui, pessoal, como eu não tive tempo de confeccionar algumas peças. Pra falar a verdade, tinha várias peças que eu queria confeccionar. O do micro-ondas. Um paninho pra colocar aqui em cima do armário, né? Mas não me deu tempo de confeccionar. Então, eu tinha esse pano aqui. Que tinha muito tempo que eu tinha aguardado ele. Que eu tinha feito. Eu pensava que nem iria ter utilidade. Mas aí eu peguei e achei ele ali. Coloquei aqui em cima do micro-ondas. E eu achei que subornou. Que ficou bem bonito mesmo. E eu amei. E aproveitei. Já coloquei ele aqui em cima. Como as peças tem alguns detalhes em vermelho, né? Então, eu achei que subornou. Ficou bem bonito. O tapete também da pia. Da geladeira tem detalhes vermelhos. Então, eu achei que ficou bem bonito mesmo. Aí eu peguei e coloquei ele aqui em cima. Que ficou bem bonito. Aqui, pessoal, o tapete da pia ficou desta forma aqui. Tapete da pia não. Perdão. Tapete da geladeira, né? Ficou desta forma aqui. Ficou bem bonito mesmo. Ficou um tamanho ótimo. Bem grandinho. Bem gordinho mesmo. A largura, né? Ficou bem bonito. Aqui está a capa do galão d'água, né? Eu não gravei o vlog para vocês. Mas depois vai sair o vlog dele. Que ficou bem bonito. Ele fica assim, ó. Super leve, pessoal. Fica bem delicado o trabalho. Não fica grosseiro. Como você faz com um barbante, né? Número 6. Fica bem pesado mesmo. E ele não ficou, não. Aí aqui, ó. Deu bem um charme aqui. Ficou bem bonitinho mesmo. Eu amei. Também não queria confeccionar o pano para ali, mas não deu. Aí eu acabei improvisando e colocando aquele pano ali. Aí aqui é o tapete da pia, né? Ficou um tamanho ótimo. Tanto de largura quanto de comprimento. Eu amei. Ficou bem bonito. Ficou bem bonito. E aqui, pessoal. Como eu já falei com vocês. Eu não tive tempo de confeccionar algumas peças. Como o porta pano de prato e o porta foster. Eu tinha esse daqui já pronto. Tornando. Não tá, né? Mas a gente finge que tá. E eu aproveitei e utilizei ele aqui na minha cozinha. Esse pano de prato também. Vocês já viram no vídeo mostrando meus bicos em pano de prato. Vocês já viram ele. Aí eu achei que ficou bonito. Eu peguei e coloquei. Aqui está a capa do botijão. Oh! A capa do botijão. A capa do fogão, né? Do vidro do fogão. Ficou bem bonito. Eu gostei. As flores deu todo um charme aqui. Como eu falei com vocês. Na parte de dentro. Na parte de fora. Eu deixo ele mais aberto. Então aqui eu não utilizei flores. Mas se eu colocar ele fechado também. Vai ficar bem bonito. Com esse detalhe aqui. Dos squares, né? Ficou bem bonito também. Mas eu uso ele mais assim. Aberto mesmo. Então por isso que eu optei em colocar as flores só aqui deste lado. Aqui é o porta fósforo. Aí que está ornando, né? Com porta pano de prato. E aqui pessoal. É o botijão de gás, né? Ficou bem bonito mesmo. Eu amei. Ficou super leve. Super delicado. Ficou bem fechadinho. Porque eu não utilizei uma correntinha. Duas correntinhas de separação. Como no vídeo que ela faz. Aí eu gostei mais assim mesmo. Pra ficar bem fechadinho. Pra não mostrar quase nada do botijão. Aí coloquei as flores, né? Que deu super um charme. Ficou bem bonito mesmo. Essa daqui eu nunca vi o vlog pra vocês, né? Porque eu fiz com o barbuncho número 6. Aí depois que vai sair o vídeo aí pra vocês. Aí agora eu vou mostrar pra vocês aqui o centro de mesa. Ficou desta forma aqui, ó. Eu amei. Como eu falei com vocês, eu queria fazer ele com 4 flores. Mas só que o barbuncho multicolor não deu pra poder estar fazendo a outra flor. Aí eu peguei e fiz apenas com 3 e fiz alguns aumentos. E ficou desse tamanho aqui que eu achei que também ficou um tamanho ótimo. Ficou bem bonito mesmo. Eu amei. E ficou lindo aqui na minha mesa, né pessoal? Já deixa aqui nos comentários aqui embaixo, pessoal. O que você está achando da minha decoração, das minhas peças. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu mostrei pra vocês, né? Cada peça eu confeccionei. Foi com muito carinho que eu fiz cada peça. Vocês podem ter observado que não foram peças muito demoradas. Porque realmente eu não tive muito tempo. Teve algumas peças que eu deixei de confeccionar. Mas eu gostei muito do resultado. Simplesmente a minha casa ficou linda. E se vocês, pessoal. Gostaram desse tipo de vídeo. Não esqueçam de avaliar o vídeo aqui que eu nem gostei. Se você ainda não é inscrito aqui no canal. O que você está fazendo. É só um minutinho. Clica no botão logo aqui embaixo em inscrever-se. E se inscreve. E vem fazer parte da família Arte da França. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Fique com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.